Você já passou pela situação de ter sido abordado em uma ação de fiscalização de trânsito e ter tido dificuldade para localizar a sua CNH e o CRLV do veículo? Pois é, os documentos de trânsito agora estão disponíveis em versões digitais no aplicativo CDT, Carteira Digital de Trânsito. Basta baixar o aplicativo, se cadastrar no EGOV e pronto, você já terá seus documentos de trânsito na palma da mão, de forma prática e segura. Vamos lá? Primeiramente, abra a loja de aplicativos do seu smartphone. No campo de busca, escreva CDT, Carteira Digital de Trânsito. Este é o ícone do aplicativo. Caso não tenha ele baixado em seu smartphone, clique em Obter. Depois de baixar, localize o aplicativo e o abra. Para acessar, será necessário ter cadastro no gov.br, cuja senha é comum para todas as facilidades do governo federal. Há exemplo da Carteira de Trabalho Digital, do ConectSUS, entre outros recursos online oferecidos pelo governo federal. Se já tiver a senha, basta usar o CPF e a senha pessoal. Caso contrário, clique aqui, onde haverá a opção para se cadastrar. Após logar com o seu CPF e a sua senha pessoal do gov.br, você será direcionado para esta área. No menu Condutor, é possível baixar a versão digital da sua CNH e também ter acesso a informações do seu prontuário de habilitação. No menu Veículos, é possível baixar a versão digital do CRLV, o documento de licenciamento anual do seu veículo, ou mesmo compartilhá-lo com outra pessoa que também tenha baixado o CDT em seu smartphone e ainda receber o CRLV digital compartilhado com você. No menu Infrações, você poderá ter acesso a infrações cometidas vinculadas ao seu CPF ou então a qualquer veículo de sua propriedade. E ainda pedir o desconto de 40% em qualquer multa, se houver, desde que ela não tenha vencido. Por fim, o menu Educação, com informações relevantes de prevenção de sinistros de trânsito e demais informações importantes para você, condutor. Se em algum momento for solicitado o número do Código de Segurança do Certificado de Registro de Veículo, mais conhecido como DUT, Documento Único de Transferência, o Código de Segurança poderá ser localizado na parte superior à esquerda. Quanto à CNH, o número do Código de Segurança pode ser localizado na parte inferior à direita. Entre essas duas sequências numéricas, a correta é a de cima. Pessoas jurídicas também podem ter acesso a essas facilidades. No entanto, recomendamos que o administrador ou responsável utilize um computador de mesa ou então um notebook. As facilidades estarão disponíveis através de dois canais. Seja através do site do DETRAN, onde estão registrados os veículos de sua propriedade, ou então através do portal de serviços da Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito. No caso de empresas com veículos registrados em Rondônia, um dos canais é a Central de Serviços do DETRAN de Rondônia. Geralmente, é a primeira opção. Neste site, basta baixar um pouquinho e utilizar os serviços e consultas públicas. No caso de veículos, logo aqui embaixo. Basta clicar. Com a placa e o RENAVAN, é possível ter acesso a informações gerais sobre o veículo de propriedade de pessoa jurídica, além de ser possível emitir boletos de débitos tributários e de multas de trânsito. Agora, para emitir o CRLV digital do veículo, o interessado deverá acessar o portal de serviços da Senatran. Geralmente, é a primeira opção. Nesta área, o interessado irá clicar em Entrar com GOV.br. Por se tratar de pessoa jurídica, não há no que se falar em CPF. O administrador ou responsável deverá utilizar o certificado digital da empresa para poder criar um perfil no GOV.br. Após isso, será possível acessar as facilidades do portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito. E lá, é possível ter acesso a todas as informações dos veículos registrados em nome da empresa, além de poder solicitar os 40% de desconto em multas de trânsito vinculadas a esses veículos. É importante lembrar que a CNH e o documento de licenciamento do veículo ainda são documentos de porte obrigatório. O porte somente é dispensável quando for possível ao agente fiscalizador fazer a consulta sistêmica e verificar a regularidade do veículo e da situação do condutor. Caso não haja a possibilidade do agente fiscalizador fazer essas consultas sistêmicas, ele deverá exigir a apresentação dos documentos, que pode ser em versões físicas ou digitais.